Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. Quase 12 bilhões de reais vão ser oferecidos em linhas de crédito para obras públicas e para financiar concessões na área de infraestrutura. O objetivo é melhorar os serviços públicos prestados aos brasileiros. Investimentos nas áreas de mobilidade urbana, saneamento básico, iluminação, saúde e, no final, municípios totalmente revitalizados. Para aumentar as condições de saúde e qualidade de vida da população, o governo destinou um total de 11 bilhões e 700 milhões de reais para investimentos público-privados. No Ministério das Cidades, nós estamos anunciando 5,7 bilhões de reais de recursos para serem acessados por estados e municípios no campo de financiamento. São 3,7 bilhões de reais em mobilidade. No saneamento, em todas as áreas dos subgrupos de saneamento, macro-drenagem, abastecimento d'água, nós vamos trabalhar com 2 bilhões em aportes para investimentos nessas áreas e municípios, em todos os municípios brasileiros, podendo chegar em recursos de, eventualmente, até 300 milhões de reais. Municípios com até 20 mil habitantes, por exemplo, vão poder encaminhar propostas com valor mínimo de 500 mil reais e máximo de 5 milhões. Já para os acimas de 100 mil até 250 mil habitantes, o financiamento mínimo será de 1 milhão de reais, podendo chegar a 30 milhões. Essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também esteve presente à solenidade, disse que o governo tomou uma série de iniciativas que reduzem a burocracia e proporcionam o crescimento econômico. Adotando iniciativas que aumentem a eficiência e a produtividade, fomentando a formação de capital físico e humano, sem prejudicar nossas restrições fiscais, garantimos a ampliação da capacidade de produção brasileira. Isso significa mais crescimento econômico, mais oferta de bens e serviços e, em última análise, mais bem-estar para a população. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas que estabelecem parcerias, além de trazerem o desenvolvimento regional, fortalecem as prefeituras. A autonomia municipal é uma coisa tão sólida, tão forte, tão substanciosa, tão significativa e tão importante para o país, que tudo o que fizermos para prestigiar os municípios, nós estamos atendendo a um fator histórico e a um fator jurídico que hoje está presente na Constituição brasileira. Portanto, nós, ao fazermos isso, ao estabelecermos a parceria com o setor privado, nós estamos também obedientes à Constituição Federal. A comissão mista do Congresso aprovou o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público. Plenário da Câmara. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno e o governo descontinua e pare com programas que não dão retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de R$ 129 bilhões para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas, nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Com a aprovação da comissão mista, a LDO segue agora para apreciação pelo plenário do Congresso Nacional. A votação está marcada para a próxima segunda-feira. Os parlamentares só poderão entrar em recesso após a aprovação da matéria. Um espetáculo que une beleza, patriotismo e história. A troca da Guarda Presidencial é realizada a cada seis meses. E hoje, atraiu muita gente que estava conhecendo a capital federal. Entrego a responsabilidade pela Guarda do Palácio do Planalto ao comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Assumo a responsabilidade pela Guarda do Palácio do Planalto. Sai o primeiro regimento de cavalaria de guarda e entra o Batalhão da Guarda Presidencial. Pelos próximos seis meses, os soldados do BGP, conhecidos como granadeiros, serão os responsáveis por fazer a segurança dos palácios e residências oficiais da Presidência da República. A cada seis meses, as duas unidades militares responsáveis pela segurança dos palácios presidenciais se revezam na missão, na cerimônia da troca de guarda. O Batalhão da Guarda Presidencial, que já está aqui a postos, cuidando da segurança do Palácio do Planalto, foi criado há 194 anos pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro I. O batalhão conta com cerca de 1.700 militares e tem sede em Brasília. Eles usam o mesmo uniforme desde a criação do grupamento. Entre as personalidades históricas que fizeram parte do BGP, está Duque de Caxias, patrono do Exército. É uma reverência à nossa história e é uma reverência às instituições brasileiras que têm que ser fortes e fortalecidas. Isso é um pedaço da história do Brasil. Nós trocamos aqui o regimento que acompanhava Dom Pedro, o regimento Dragões da Independência, no momento da independência, o chamado Grito de Ipiranga, por aquele batalhão no qual o próprio Duque de Caxias foi o porta-bandeira e que nós chamamos do Batalhão do Imperador. A cerimônia de troca de guardas chama a atenção de quem passa pela Praça dos Três Poderes. Tobias gostou de ver as armas. Porque eles têm uma ponta viada e eu gosto muito de coisas assim. Orides veio com a família de Guarapuava, no Paraná, para conhecer Brasília e gostou do que viu. A gente entende a importância, é uma importância mais histórica, mas é muito bonito, é um espetáculo bonito que eu aconselho todo mundo a assistir. Maria Isabel gostou do som. O que é que chamou mais a atenção? Acho que foi o ritmo da música, da batida deles, dos tambores, sabe? Que eles ficavam, os tambores. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Não, nunca. Esta edição termina aqui. Você pode rever todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou na nossa página, a página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri